Ai, Amandinha, será que o Rafael está na casa dele? Ai, vamos, Vitinho, nós temos que entrar pra saber, não é verdade? Você acha que ele vai ficar feliz? Ai, eu acho que ele vai gostar muito da surpresa, não vai? Ai, eu também acho que ele vai, mas não tem problema não, se ele não gostar, eu pego pra mim. É, ela diz muito, Jorge. É, é verdade. A Amandinha é muito estranha. A Amandinha é muito estranha. Olha lá, tá falando de mim. Ah, Amandinha, não. Ele tá sonhando. Tá falando de mim, até dormi não fala mal. A Amandinha, Amandinha. Oi. Oi. Vai ali, chega do lado dele e dá um gritão pra ele acordar. Ah, um gritão. Isso. Ai, Ana. Então tá bom, vou lá, um gritão, tipo, ah, né? É, assim mesmo, vai lá. Tá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Ih, Amandinha, ele não acordou não, grita mais alto. Acorda, Rafa, acorda. Alô? Ah, agora ele acordou, acordou. Ah, eu tô dormindo. Você acorda agora. Me deixa em paz, me deixa em paz, deixa eu dormir. Você tava falando mal de eu dormindo. Eu não tava falando de você, não. Tava sim. Ah, o que que eu tava falando de você? Você tava falando a Amandinha é muito estranha, a Amandinha é muito chata. Você lembra disso, Vitinho? Ah, eu escutei, hein. Ah, não, não. Então, o Hellozíssimo, o Hellozíssimo que sempre sabe das coisas. O que que você acha disso, Hellozíssimo? Na verdade, não, ele tá mentindo. Ah, é mentira, ele falou que eu não falei nada. Mas ele falou assim, ô Vitinho, só por causa disso, eu não quero mais dar pra ele o presente. Não, mas a gente tem que dar. Mas o que traz vocês nessa linda tarde aqui na minha casa, hein? Ah, era uma novidade aí, mas agora eu nem tô mais com vontade agora, mas... Ah, eu ouvi alguém falando sobre presente, eu adoro ganhar presente, eu adoro, eu adoro, eu quero ganhar o presente. Quem falou de presente? Mas, ô Vitinho, eu tô escutando um barulho meio estranho aí de... na sua casa, eu acho que tem alguém... na sua casa não, né? Você tá escutando esse barulho? Parece que é aqui em casa. Eu sei o que é, é o helicóptero. Não, é um barulho, tipo, parece que tem alguém martelando alguma coisa, não parece? Ah, Vitinho, deve ser o pessoal que a gente chamou pra fazer o buraco na casa dele. Que buraco? É verdade. Nem um buraco, nem um buraco. Tão fazendo um buraco aqui na minha casa, Vitinho? Não, lógico que não. Não, longe de nós. Mas eu acho que tem alguém aí com martelo fazendo alguma coisa, é muito estranho, né? Ó Vitinho. Ah, será? Vitinho, não conta pra ele, não. Não conta pra ele. Não, eu não vou contar pra ele. O que vocês estão fazendo aí? O que vocês estão fazendo aí? Nada, 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 nada. Nada, nada, nada. Mas vocês ainda não me disseram o que vocês vieram fazer aqui hoje na minha casa? É, viemos tomar um café. Ah, entendi. Porque eu soube, Rafael, que você tem um bolo aqui, ó. Você não vai acreditar, Vitinho. Volta aqui, Vitinho. Que falta de ética, né? Andando pela casa dos outros. Mas olha só, você não vai acreditar. Só que hoje eu acabei de encomendar os meus cafés e chegaram todos, sabia? Então a gente pode tomar. Eu vou tomar tudo, eu vou tomar tudo, eu vou tomar tudo. Vamos lá, vamos lá. Olha só, tem de caramelo, tem também de... Aqui, abre a geladeira aqui, pode pegar, tá bom? Hum, eu vou pegar um aqui então. Eu também. Eu vou pegar. Nossa, mas o que vocês vieram fazer na minha casa? Ah, falando nisso, Vitinho, vamos ir lá, né? Nós temos que voltar, porque temos que terminar um buraco na sua parede. Mas que buraco? Espera, eu já volto aqui, tá? Não, a Mandinha não fala do buraco, não. Mas ele tá ouvindo os barulhos. Mas depois a gente fala pra ele. Tá bom, mas nós temos que ir embora. É, mas a gente tem que dar a surpresa pra ele. Ah, é verdade. Tá com você, né? Não, não tá comigo, eu vou ter que ir lá comprar ainda. Ah, então, nós temos que ir lá comprar. Então, olha, eu vou lá e você fica aqui com ele. Você fica conversando com ele e fazendo o buraco lá. O que vocês estão fazendo aí? Fica quieto, gente. Nada não, nada não. Nada, vai pro lado. Eu tava ali porque eu vi que... Porque assim, né, eu tô achando muito estranho esses barulhos. Aí eu decidi subir aqui pra ver se tinha alguma coisa no telhado. E aí eu percebi que não tem nada, é muito estranho esses barulhos. Olha lá, o barulho parou. Parou? Vitinho, o que que é isso aqui? Ah, voltou, voltou. Eu vim de novo. Olha aqui, Vitinho, o que que é isso aqui? Vem cá. Estão indo. Vem aqui na parede. Olha aqui, olha pra trás. O que que é isso aqui? Ah, é... Ah, é uma... Infiltração. Eu acho que é uma borboleta. É uma borboleta. Não, 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 não. Ó, você sai daqui. Ai, 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 sai. Ela tem muito medo de borboleta. Ela pegou muito de borboleta. Ah, eu não vou mais, venho na sua casa. Rafael. Oi. Eu preciso dar uma saídinha agora. Já, já eu volto. Ah, então tá bom, tá bom. Não, é rapidinho. E eu vou ficar aqui com a Amandinha? Você vai lá? Espera aí um pouquinho, Rafael. Vem aqui, Amandinha, vem aqui. Oi. Você vai lá? É, você fica aqui com ele fazendo buraco, tá bom? Ah, tá bom. Eu vou falar pra ele que nós temos que fazer o buraco. Olha aqui, ó. Aí você faz com isso aqui, tá bom? Ah, tá bom. Eu vou pegar então, eu vou fazer. Esse pessoal é muito estranho. Esse pessoal é muito estranho. Eles ficam falando ali no cantinho e não falam comigo. O que será que deve estar acontecendo? Voltei. Eu acho muito estranho. Toda hora eles ficam falando sozinhos com eles e entre eles ali, falando de buraco e presente. Ah, o que será que tá acontecendo? Eu não consigo saber de nada. Ah, você tá de volta, Amandinha? Eu tô de volta aqui olhando sua geladeira. Ah, que legal. E, bom, você, você, o que você tá fazendo? Bom, eu estou pensando. Na verdade, eu tenho uma missão pra nós dois. Ah, eu posso te dar um presente? Você pode me dar um presente. Olha só, pega uma maçã dos guerreiros. Você sabe que eu adoro comer. É, você gosta muito, né? Ah, eu adoro. E a gente vai brincar mais tarde? Nós vamos, mas agora nós temos um trabalho muito, nossa, mas muito longo a se fazer. Mas que tipo de trabalho? Nós temos que fazer um buraco na sua parede. Mas por quê? Minha parede já tem um monte de buraco, olha só. Mas faz parte da surpresa. Ah, faz parte da surpresa. Sim, o Vitinho foi lá buscar. Mas onde você quer fazer? Ó, pode ser aqui. Não, é que não. Mas pra que tem que fazer um buraco na minha parede? O Lopers não tá em casa. Aí ele pega e chega e tem um buraco na parede. Aí ele vai falar que a culpa é minha. Não, mas quando ele ver o que é, ele vai ficar, nossa, muito, muito, muito feliz. Olha aqui, ó. Mas qual que é o tamanho do buraco? Ó, dá licença, o buraco é quase... Não, não, não. Mas não... Ai, desse tamanho, não. Então não, não, não quebra tudo, não. Deixa eu ver um aqui. É, esse quadradão aí. Esse quadradão? Eu acho que é melhor fazer então desse lado aqui, olha só. Qual lado você queria? Vou ser bem aqui. Eu acho que aqui seria muito melhor fazer um buraco como esse. Mas você arrumou ali a minha parede, né? Você vai me ajudar a fazer esse buraco então? Eu vou te ajudar. E eu sei que você vai ficar muito, muito feliz. Ah, eu tô meio desconfiado. Porque assim, você e o Vitinho chegou aqui de repente e falou que quer fazer um buraco na minha parede. Como que isso é possível? Ah, é porque é uma surpresa, assim, muito grande. E que dá pra caber, assim, eu acho que são quatro de você ou são dois. Ah, como assim? Ah, o Vitinho aqui, ele chegou. Oi, cheguei. Eu tô entendendo. Oi, Vitinho, tudo bem? O que que tá acontecendo? Não, só faz o buraco que já já você vai entender. Mas o tamanho é esse? Tá certo o buraco? É, acho que esse tamanho dá. E a profundidade? E mais fundo. Ah, tem que ir mais fundo? É, tem que ir bem fundo. Mas não, não sei se pode ser tão assim. Porque senão a gente vai atravessar a montanha, entendeu? Ah, é verdade. Mas acho que não vai chegar a atravessar a montanha, não. Até aqui, será que já tá bom? Acho que sim, hein, Vitinho. Nossa, tomara que seja alguma coisa boa. Porque senão o Lopers vai ficar muito bravo comigo, sabia? Ah, eu acho que você vai gostar, Rafael. Ah, tomara. Ele também vai gostar? Ele vai adorar. Nossa, como ele vai adorar. Isso vai facilitar muito, muito a vida de vocês. Sabe por quê? Porque vocês agora vão poder ir mais rápido no mercado. Como assim? Vocês vão ter bastante espaço. Como assim? Eu não entendi. Ah, você vai entender já, mas vai ser muito bom pra ir no mercado. Ah, eu acho que vocês estão construindo uma nova casa. Já sei, vocês vão morar aqui, é? Não. Não. Eu não gosto de morar com pessoas, mas eu gosto de morar sozinho. Hum, entendi. Mas então, que cor você gosta, Rafael? Ah, eu acho que seria legal de diamante, né? Ah, olha o que eu tenho aqui. Eu sabia, Vitinho. Eu sabia que eles escolhem diamante. Sabia, sabia. Então, eu tenho que quebrar a parede aqui pra vocês colocarem o diamante na parede? Sim. Tem que quebrar. Vocês querem que eu ajude? Me dá um pouquinho de diamante aqui. Ah, então olha aqui, ó. Toma aqui, pega aqui, pega aqui. Nossa, vocês realmente são muito ricos, viu? O que que tá acontecendo? É porque nós nos planejamos antes de vir, não foi, Vitinho? Ah, entendi. Será que a gente me dera bastante, né? Ah, sei. E como nós sabíamos que iríamos te dar essa surpresa, então nós demos conta de conseguir tudo. Que isso? Nossa, que legal. Bom, independente do presente, seja ele ruim ou bom, pelo menos eu já ganhei um monte de diamante, né? Me joga mais diamante aqui, Vitinho, pra eu ajudar vocês? Ah, aqui, ó. Vou jogar mais. Ah, isso. Vai jogando mais, Amanda. Eu jogo mais porque eu tenho muitos diamantes e bom, mas é só de diamante que você vai querer? Ah, e dá pra ser de outro jeito também? O chão. O que que precisa pôr no chão? Ó, temos blocos azuis de vidro. Eu acho que seria legal de esmeralda no chão. Esmeralda? Então quebra aí, que eu já vou colocando aqui os blocos de esmeralda. Me joga um pouquinho de bloco de esmeralda, Vitinho. Aqui, ó. Ah, a Amandinha já jogou. Ah, eu jogo sempre porque eu sempre tenho. Na minha mochila cabe muita coisa. Aí. Amandinha tem bastante. Pronto. Nossa, tá ficando bem legal, hein? Isso aqui realmente é muito legal, essa casa aqui que vocês estão construindo. Eu acho que... É, deixa eu ver aqui na minha mochila, porque eu acho que tem muita comida aqui dentro, não deu pra botar tantos blocos. E agora vai faltar mais bloco de diamante e também de esmeralda. Me joga em mais. Esmeralda, toma aqui, mais esmeraldas e diamante também. Aí, pronto. Nossa, realmente vocês têm muitos. Ó, Vitinho, vem aqui, vem aqui, vem aqui no canto, vem aqui. Ó, a Amandinha. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Agora falta o teto também, né, pessoal? O teto. Você comprou lá? Eu comprei, tá aqui comigo já. Deu certo. Deu certo, eu espero que ele goste. E você pagou direitinho? Eu paguei direitinho, sim. E você fez o seguro? Fiz, tá com o seguro. Ah, então tá bom. Porque você sabe que eles são louquinhos e vai que eles quebram o carro, não é verdade? O que vocês estão fazendo aí? Nada, não. Nada, nada. Mas ó, tá faltando mais esmeralda aqui, pessoal. Me joguem mais esmeralda. Ah, é o teto de esquecido. Hum, entendi. Tá, então deixa eu dar uma olhada se o chão aqui tá tudo certo. É, realmente o chão está muito legal e o teto tá quase lá, falta bem pouquinho agora. Aqui ó, toma aqui, toma todos esses aí, pega pra você e aí você ajuda. Pronto. Sabe o que falta também? Tá faltando diamante aqui, ó. Pronto, agora tá tudo certo. Aqui em cima também tá faltando, pessoal. Olha, tem que colocar o diamantezinho bonito aqui, um diamante aqui, assim, pronto. É, ficou legal. Essa aqui é a casa que vocês vão morar? Não, Vitinho, temos nossas próprias casas, temos nossas passagens secretas. Ah, olha o que eu tenho aqui na minha mão. Ah, vocês querem usar vidro? Ah, eu não sei, acho que não. É, seria legal pôr um pouquinho. Dá pra gente colocar vidro até aqui, olha. Deixa eu ver como é que tá. É, tá ficando bem legal. Olha, o vidro aqui, tudo mais. Acho que vai ficar bacana se colocarmos aqui, ó. Tô quase terminando. Só uma decoraçãozinha, um detalhe pra combinar com aquilo lá, né, Vitinho? É, verdade. Ah, mas qualquer coisa também, se faltar, a gente pode ir lá no mercado, né? Eu acho que... Ah, não, não pode não, porque o Lopers, ele é o único que tem carro e ele saiu. Ah, isso já já acaba esse problema, né, Vitinho? Daqui a pouco acaba. É, já já acaba. É, não, ele vai chegar em casa e a gente vai poder ter um carro, finalmente. Então, Amandinha. Oi. Deixa eu ver aqui. Será que a gente dá agora? Eu acho que a gente tem que dar agora, porque nós já fizemos a garota. Oi, pessoal, tudo bem? Oi. É verdade. Oi, Rafael. O que vai acontecer? Oi? Oi. Fala você, Amandinha. Então, eu e o Vitinho estávamos pensando em te presentear com algo assim, muito, 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 muito bacana. Porque, bom, nós vimos que o Lopers tem uma coisa que você não tem. O Lopers sempre vai no mercado, ele sempre tem as coisas assim, muito mais rápido, porque ele tem uma coisa que ajuda muito ele. Aham, o quê? No caso, nós pensamos em te dar essa coisa também, só que uma coisa assim, de um jeito que você gosta muito. Aham. Ó, então fica aqui olhando pra mim. Ah, tá. Fica de costas pra garagem, eu vou contar até três, tá bom? E aí você vira. Não, não. O que vai acontecer, pessoal? Vai ter um bicho ali atrás. Não, não tem nenhum. Já sei. Vocês construíram uma jaula pra ficar, pra me trancar. Não. Não, tá com que eu nunca. Ó, Vitinho, vamos contar e no três a gente grita surpresa, tá bom? Tá bom. É um. Não, não, não. É dois. Não, não, não. É três. Não, 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 não. E... Já! Surpresa! Nossa, eu ganhei um super carro. Sério, o carro do Banco do Homem-Aranha. Olha que legal. Eu tenho um carro. Agora eu tenho um carro, não tô acreditando. É um... É o que carro que é esse? Eu acho que é uma Ferrari, né? É uma Porsche. Não, é uma Porsche, Amandinha. Ah, eu... Então você pegou o melhor? É uma Porsche. Mais bonito que tinha. Eu ganhei uma Porsche, é sério? É, sério. Eu não estou acreditando. Eu ganhei uma Porsche, eu ganhei uma Porsche, eu ganhei uma Porsche. Eu ganhei um carro, eu ganhei um super carro. Eu estou muito feliz. Calma, 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 calma. Eu preciso contar... Eu preciso contar pro Relousíssimo. Relousíssimo George. Relousíssimo George, volta aqui. Ah, a porta tá muito fechada aqui. Espera, deixa eu quebrar aqui. Relous... Cadê ele? Ele tá aqui. Relousíssimo. Eu ganhei uma Porsche, eu ganhei uma Porsche. Eu preciso contar também pro Nemo. Nemo, eu ganhei uma Porsche. Eu ganhei uma Porsche. Seu Vitinho, eu ganhei uma Porsche, Vitinho. É, você tá feliz? É, eu estou muito feliz agora. Eu preciso contar pro Lopers. Ah, então agora você pega o carro e vai atrás dele. Então tá bom. É verdade. Você vai dirigir. Eu vou pegar o carro e vou atrás dele. Tá bom, tá bom. É. É, só que assim, a gente precisa cortar aqui pra poder ter passagem, né? Porque senão como é que eu vou passar com o carro? É verdade. Você tem que ter uma passagem assim bem aberta pra conseguir... Tá, então, Amandinha, vai quebrando aí pra eu poder ligar o carro aqui. Só pra eu ver como é que é, né? Ih, você vai dirigir muito bem nesse carro. Então, quebra aqui. Quebra aqui o vidro, quebra aqui o vidro. Eu tô quebrando aqui, ó. Tô quebrando, tô tirando. Ô, Vitinho, você já ligou o carro? Agora sim, então, pessoal. Eu vou ligar o carro e vou andar bastante com ele. Olha, olha. Vocês estão ouvindo o barulho? Não, eu tô ouvindo o barulho. Olha como é alto o barulho. Eu vou acelerar aí. Pessoal, como é que freio? Como é que freio? Vitinho, ele caiu. E agora? Ele vai se afogar. Nós vamos ter que usar o seguro hoje, no dia da compra. Vitinho, ele vai se afogar.